estaremos suspendendo a reunião para fazer a composição da mesa e também o recebimento dos convidados. Parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta... Aqui não precisa. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e apresentação do Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas, FENEM, e das entidades que o compõem. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade a apresentação do Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas, FENEM, e das entidades que o compõem. Já estão as autoridades assentadas aqui à mesa. Eu quero dar as boas-vindas a cada um de vocês. doutor João Luiz, que é diretor da Agência Metropolitana do Vale do Aço. A Mila, que é diretora da região metropolitana da Grande BH no Estado de Minas Gerais. Também o Gilson, que está representando aqui o Estado de Curitiba, que também é da região metropolitana de Curitiba. E quero aqui ressaltar as outras presenças, que não estão todas aqui nominadas, mas nós temos aqui representantes de São Paulo, que estão presentes aqui. Têm do Espírito Santo, também presentes, das agências metropolitanas de Salvador, Bahia. Tem mais alguém? Rio de Janeiro está para chegar, também. E do Instituto de Pesquisa, também, que estão para chegar, do IPEA. Dizer da minha grande alegria de podermos receber vocês aqui nesta casa, que é a Casa do Povo, na Assembleia Legislativa de Minas, e dizer que esta comissão de assuntos municipais, que afeta ao tema, é uma comissão que atuou muito durante esse mandato e que nós temos aí grandes desafios também pela frente, por ser essa bandeira importante, que são as regiões metropolitanas, e que eu tenho visto, Mila e doutor João, também, o Gilson, tenho visto que as regiões, os gestores que estão à frente, os diretores, estão vendo uma nova forma de trabalhar, sendo protagonistas nas suas regiões, e também buscando essa integração com os municípios. Diante dos problemas que nós temos, que eu nem gosto de dizer sempre problemas, que são os desafios, que grandes desafios que nós temos, frente a essas cidades que estão sempre conurbadas, vivendo problemas comuns, mas que cada município tem que dar conta da sua parte. E aí vem essa composição com a região metropolitana, fazendo com que haja essa integração e essa busca mesmo de resolver esses problemas que são comuns às regiões. Então, eu falo que a região metropolitana tem um papel importantíssimo nos estados. Nós temos apenas duas regiões metropolitanas que são do interior. E uma está aqui no estado de Minas Gerais. E são desafiadores as ações que precisam ser implementadas. E eu quero também saudar aqui a todos que estão chegando aí, daqui a pouco nós vamos dominar cada um. Desde a instituição das primeiras regiões metropolitanas do Brasil, foram muitas as questões que surgiram relacionadas à viabilidade de uma gestão administrativa capaz de cuidar dos interesses comuns sem ferir a autonomia dos entes que compõem a região metropolitana. A Assembleia Legislativa, bem como esta comissão, ciente das necessidades que envolvem o fortalecimento das pautas metropolitanas, vem há muito tempo se empenhando em promover em amplo debate sobre este tema. Falo com tranquilidade sobre o assunto, pois, enquanto presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, como também ao longo da minha trajetória enquanto deputada estadual, trabalhei incansavelmente, em especial, pelas pautas referentes à região metropolitana do Vale do Aço. E não será diferente, como deputada federal, cargo que passo a ocupar no próximo ano. Visando a ampliação do debate em caráter regional, bem como a contribuição para o aprimoramento da política nacional de desenvolvimento urbano e à participação efetiva do Poder Legislativo diante dos temas metropolitanos, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização dá início a esta importante audiência pública em parceria com o Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas. Estão representadas nesta audiência representantes das regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Vale do Aço, Salvador, Curitiba, Vale do Paraíba, Sorocaba, Vitória e Baixada Santista, que vieram à Belo Horizonte para as atividades presenciais relativas à segunda reunião ordinária do Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas em 2022. E eu quero aqui dizer a vocês do nosso compromisso com as regiões metropolitanas, não só de Minas Gerais, mas como do Brasil também, já deixo aqui de antemão, porque eu vejo que as políticas públicas e a integração, ela se faz necessária. E vocês são esses agentes que vêm trazer essa composição com os prefeitos que estão nos municípios, cada um tomando conta ali das suas cidades, mas que nós temos aí que, nessas regiões metropolitanas, passar para as pessoas para viverem como agentes metropolitanos, porque tem problemas como o transporte público, que nós temos, a regularização fundiária, que nós temos um apoio grande. E isso só vem através dos representantes políticos, os deputados, que vêm também somar, encaminhando as emendas parlamentares, e que nós teremos desafios grandes aí para buscar recursos também do governo federal para aportar às regiões metropolitanas do nosso país. Então, nós queremos aqui, na verdade, aprender muito com vocês, que estão à frente deste grande trabalho, e de nós podermos aí abraçar essa grande bandeira no nosso Brasil. Está bom? Na Câmara Federal. Sejam todos bem-vindos. nosso muito obrigado. Quero registrar aqui a presença do deputado estadual Guilherme da Cunha. Também temos outros aqui, a deputada, também Laura Serrano. Seja bem-vinda aqui a esta audiência. E temos aqui, Thiago Franco, Tissuruda, subsecretário de desenvolvimento de Vespasiano, representando Ilse Alves Rocha Perdigão, presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte, representando aí a prefeita municipal de Vespasiano. Quero registrar também que eu falei só o primeiro nome, do senhor Gilson de Jesus dos Santos, diretor-presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMI, Paraná. Na qualidade autora do requerimento que deu origem a essa audiência pública, já teci aqui as minhas considerações iniciais, e, neste momento, a presidência passará a palavra à senhora Mila Batista Leite Correia da Costa, diretora-geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte. fazendo aqui mais uma composição da minha fala e presidente do FEINAN. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, agradecer à deputada Rosângela por ter acolhido a nossa demanda. O fórum, deputada, ele existe há 27 anos, e é um fórum criado em 1995 com o objetivo de aglutinar as regiões metropolitanas em torno das pautas comuns, os desafios e as pautas comuns. E, em 2019, ele teve as suas atividades suspensas, porque a entidade metropolitana de São Paulo, capital, foi extinta, e, com isso, as atividades foram suspensas, e a Agência Metropolitana de Belo Horizonte, juntamente com as outras regiões metropolitanas, fez esse trabalho de resgate do fórum, de composição da nova diretoria, e, se a senhora me permite, eu vou ler um trecho da nossa carta para ficar registrado, e hoje somos 14 entidades metropolitanas arregimentadas no escopo do fórum. Ao longo dos nossos trabalhos, em 2020 e 2021, em razão da pandemia, os encontros foram virtuais, foram vários grupos de trabalho técnicos desenvolvidos a respeito dos temas metropolitanos, mas fizemos, no ano de 2022, alguns encontros presenciais. O primeiro em Brasília, o segundo em Vitória, o terceiro em Curitiba, e esse é o nosso último encontro de 2022. E nós queríamos que Belo Horizonte e Minas Gerais, com as duas regiões metropolitanas mineiras, acolhessem as entidades e criassem aqui, na Assembleia de Minas, com a senhora, que foi eleita deputada federal, a semente de uma articulação política para uma nova gestão que vem no governo federal, que tende a recriar o Ministério das Cidades, que a gente conseguisse, junto com os parlamentares dos estados que estão todos representados aqui hoje, a gente conseguisse criar uma frente parlamentar em defesa das pautas metropolitanas no Congresso, e que cada Assembleia Legislativa e Estadual abraçasse também a causa das regiões metropolitanas. Estão conosco aqui, além das entidades representadas, o nosso deputado Guilherme da Cunha, que sempre foi um grande apoiador da agência, do trabalho das duas agências, não é, João? E da pauta metropolitana, sempre participou principalmente das discussões da mobilidade, que é uma função pública de interesse comum importante para nós, a deputada Laura Serrano, que é conselheira do nosso Conselho Metropolitano, representando a Assembleia Legislativa de Minas, junto com o deputado João Leite. Agradeço, deputados, a presença e o apoio que tem dado à causa metropolitana ao longo desses últimos quatro anos. Nosso conselheiro, também do Conselho Metropolitano, representando a sociedade civil, Luciano Medrado, sempre presente em todas as discussões, não é, Luciano? Justamente porque todos os atores metropolitanos, em especial a sociedade civil, também precisam reconhecer a relevância das políticas metropolitanas e a relevância de a gente pensar os municípios integrantes da região metropolitana, das regiões metropolitanas, de uma maneira integrada. Esse é o nosso grande desafio. Agradeço também ao Tiago, que está aqui representando a Grambel. A Grambel é uma associação dos municípios da região metropolitana de Belo Horizonte, presidido hoje pela prefeita Ilse de Vespasiano, e a Grambel também tem sido uma grande parceira. Nesses últimos anos, os prefeitos da região metropolitana de BH, junto com a Grambel, também entendem a necessidade de a gente fazer um planejamento integrado, de a gente pensar as funções públicas, mobilidade, saúde, habitação, uso do solo, todas essas grandes políticas públicas de uma maneira integrada. E, para isso, deputado, o que a gente mais precisa é sinergia entre esses atores todos que estão envolvidos nas pautas metropolitanas, a gente precisa de solidariedade, de consciência metropolitana, e a gente precisa de recursos para viabilizar os projetos das nossas regiões metropolitanas. Esse é um desafio, porque a nossa região metropolitana completa 50 anos no próximo ano, junto com outras sete regiões metropolitanas, que foram as primeiras criadas no Brasil, na década de 70, existiam recursos federais de custeio dos projetos e das políticas metropolitanas, de estímulo à adesão dos municípios às pautas metropolitanas, e isso não existe mais. Hoje, as agências aqui em Minas contam com recursos do Tesouro e com fundo metropolitano estadual, que é custeado metade pelos municípios e metade pelo governo do Estado. Sem recurso, a estruturação das regiões metropolitanas já é um grande desafio jurídico, porque a nossa Constituição é municipalista. A Bárbara, aqui representando o IPEA, no momento final da nossa audiência, vai fazer uma apresentação desse trabalho que o IPEA vem desenvolvendo para entender as regiões metropolitanas. a nossa Constituição é municipalista, atribuiu um rol de competências bastante extenso aos municípios, e os estados ficam numa situação muito delicada, muitas vezes, nessa tentativa diplomática de construção das políticas públicas, mas sem conseguir impor determinadas políticas de caráter regional, porque precisamos sempre da adesão dos municípios. Na nossa região metropolitana, como temos a parceria dos municípios, da Grambel, do governo do Estado e de outros atores, sociedade civil, a gente tem conseguido essa sinergia, mas isso varia muito conforme o cenário político que está instaurado, e varia muito conforme a disponibilidade de recursos. E o que a gente gostaria é de construir políticas metropolitanas perenes, com continuidade, com força e robustez. A pandemia mostrou para nós quão grande é o nosso desafio, porque a saúde aqui em Minas consta como uma função pública de interesse comum. E a senhora imagina o desafio que foi, numa região metropolitana que tem 34 municípios, a gente conseguir sinergia para construir protocolos comuns, para enfrentar uma pandemia que, obviamente, não respeita as fronteiras municipais, que são fictícias, sem recursos. Então, a pandemia escancara uma fragilidade das regiões metropolitanas, que são essas todas que foram colocadas. E a nossa grande expectativa, que a gente coloca aqui na carta que a gente entrega para a senhora hoje, na expectativa de que a senhora leve para o Congresso e que os deputados estaduais dessa casa também abracem, é que a gente consiga uma articulação técnica, uma articulação política, para que os atores interfederativos, para que essa governança interfederativa aconteça. Os municípios, que é onde a vida acontece, os estados responsáveis pelas gestões metropolitanas e o governo federal, que tem recurso, que vai criar uma estrutura agora voltada para a política urbana especificamente, e que nós gostaríamos, como regiões metropolitanas, de ter uma participação ativa nessa política de desenvolvimento urbano. Então, essa é a nossa expectativa. Eu queria pedir para cada uma das entidades metropolitanas aqui presentes, fiz fazer uma breve apresentação, Lucas Pito, também representando a CDL, a CDL que também trouxe aqui uma carta de apoio à nossa causa, considerando que a prestação de serviços nos municípios, todo o desenvolvimento econômico dos municípios, também depende, quando se trata de região metropolitana, de uma atuação articulada. Então, se a senhora me permite, queria pedir para cada um brevemente fazer uma apresentação, já que a gente tem uma audiência extensa, e depois eu fecho com a leitura da carta. Está ótimo. Vamos fazer rapidamente a apresentação e depois nós vamos passar aqui para a fala da mesa e para que depois nós possamos aqui também estar ouvindo a apresentação da Bárbara. e quero registrar aqui, nesse momento, a presença da Bárbara Margutti, coordenadora de projetos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Muito bom dia, deputada. Primeiramente, parabéns pela sua eleição à Câmara Federal e sempre bom a gente ter representantes mulheres na Câmara. Então, quero parabenizá-la e sucesso à frente do seu mandato. Meu nome é Milton Gonçalves, eu estou diretor executivo da Agência Metropolitana da Baixada Santista, Estado de São Paulo. Nós temos nove municípios que compõem cerca de 1 milhão e 900 mil habitantes. Estamos à disposição lá. Espero, mais uma vez, que a senhora faça um excelente trabalho e que nos ajude, porque a importância de ter representantes lá no Congresso para que a gente possa cada vez mais alavancar as nossas agências, as nossas regiões metropolitanas, é extremamente importante. Muito obrigado. Obrigada, Milton. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar também a todos da mesa. Parabenizar também a Mila, a deputada, por toda essa frente e esse trabalho que vem sendo desenvolvido. Vimos agora, nesse governo de transição, a importância de ser criada essa frente parlamentar. Vimos até mesmo o desespero dos nossos prefeitos com alguns programas que estavam em andamento e com aquele receio, medo da continuidade, se iriam travar. Então, hoje estou como diretor executivo da nossa agência metropolitana do Vale do Paraíba, que hoje é representada por 39 cidades, também compondo quase 2,5 milhões de habitantes. E estamos aqui à disposição. Por favor, seu nome. Leonardo. Obrigado. Prazer, Leonardo. Seja bem-vindo. Obrigado. Leonardo, do Vale do Paranaíba. Por favor. Bom dia, deputada. Eu me chamo Latúcia Laranja Monteiro, eu estou diretora de estudos e pesquisas do Instituto Jones dos Santos Neves, que faz o apoio à gestão metropolitana da Grande Vitória no Espírito Santo. gostaria de agradecer muito a acolhida, saudar a todos da mesa, os deputados, representantes da Grambel, os nossos colegas da Finem, e, de fato, enfatizar que, como para todas as metrópoles do Brasil, a Grande Vitória concentra no Espírito Santo metade da população e 60% do PIB, sem falar da estrutura siderúrgico-portuária, que nos liga a Minas Gerais, estamos lá, e, de fato, parabenizando pela eleição e aguardando que a gente possa, então, estabelecer essa nossa conversa via FNEM. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputada. Eu sou Anselmo Rolineto, de Sorocaba, São Paulo, agência metropolitana. Queria saudar a deputada Rosângela Reis, o deputado Guilherme da Cunha, a deputada Laura Serrano, que está conosco, também o subsecretário Tiago, também os nossos colegas, a presidente Mila, o vice-presidente Gilson, o João Luiz também, e dizer que Sorocaba também é uma região metropolitana com 2,2 milhões de habitantes hoje, em 27 municípios. Estamos aqui também para debater toda essa questão do municipalismo, que é muito bem compreendida lá em São Paulo, com as outras duas agências aqui, da Baixada Santista e também da Agência do Vale. Somos nove regiões metropolitanas no Estado de São Paulo e quatro agências metropolitanas. Obrigado pela parceria e pela liderança, deputada. Obrigada, Anselmo. Bom dia a todos. Meu nome é Rafael, eu estou diretor em exercício da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia. Estou aqui representando a entidade metropolitana de Salvador. Gostaria de saudar a mesa em nome da deputada Rosângela, agradecer o convite do FENEM, agradecer a receptividade em nome de Mila e de todos os colegas aqui do FENEM. Nossa região metropolitana é composta por 13 municípios. Somos uma das regiões metropolitanas mais antigas do país, uma das primeiras a ser instituída. A gente está agora no processo de elaboração do plano de desenvolvimento urbano integrado da região metropolitana de Salvador. E acredito que a nossa participação aqui no fórum vai ser bastante pertinente, para que a gente possa avançar na gestão metropolitana na Bahia. E contamos com a colaboração da deputada no Congresso, para poder a gente avançar aí nas formulações da gestão metropolitana no país. Obrigado. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Eu sou o Lucas Pitta, sou vice-presidente da CDLBH. Parabéns, deputada Rosângela, pela eleição. Saúdo aqui a Mila, nossa presidente, pessoa que eu tenho autoestima, o deputado Guilherme da Cunha, o João, aos demais componentes da mesa, a deputada Laura, que teve que se ausentar. Eu sou do movimento CDLista, que eu acredito que estamos em todas as regiões metropolitanas, representando os setores de comércio e serviço. Aqui em BH nós somos mais de 13 mil associados, e a CDLBH vem investindo junto ao poder público em várias frentes, mobilidade, saneamento, segurança, infraestrutura, enfim. Durante a pandemia também tivemos uma atuação muito forte no combate à Covid, ajudando o poder público, entendendo que o poder público muitas vezes tem várias amarras de atuação, é muito burocrático, e uma entidade como a CDL, que são uma entidade 100% privada, que não detém de recursos públicos, ela tem um pouco mais de liberdade para fazer as ações e sempre em parceria com o governo, com os governos, para que a gente possa levar uma solução mais completa para a nossa sociedade. Então, eu deixo aqui o grande abraço, o cordial abraço do nosso presidente Marcelo Souza Silva, um entusiasta das causas de desenvolvimento econômico e social, e estamos aqui à disposição para contribuir, para somar, e estamos juntos. Obrigado. Obrigado, Lucas. Seja bem-vindo a esta audiência. Um abraço lá no diretor Marcelo, viu? E nós estamos à disposição. Temos certeza que vocês contribuirão muito com essa união de forças aqui, junto com as regiões metropolitanas, como sempre fez. Bom dia, deputada. Muito obrigada. Bom dia a todos. Queria agradecer pela recepção. O nome, por favor. Milena. Sou da Agenvale, diretora de junta administrativa. Destaco a importância aqui de ter uma deputada representando a nossa causa hoje, né? E queria agradecer pela oportunidade e todos que estão aqui. O Leonardo, nosso executivo, ele se adiantou aí agradecendo e explanando aí a nossa região, né? São 39 cidades no Vale do Paraíba, mais 4 no Litoral Norte. Então, é muito importante. As cidades se uniram muito rápido, né? E esse municipalismo chegou muito rápido. É importante a gente ter esse contato. E eu agradeço pela oportunidade. E estamos à disposição no Vale do Paraíba para recebê-la. Muito obrigada. Obrigada, Helena. Seja bem-vinda. Bom dia, deputada. Meu nome é Sandra Lanças. Eu sou da diretoria técnica da Agência Metropolitana de Sorocaba. Queria agradecer a acolhida. Saudar a todos aí da mesa, aos colegas, aos diretores. E dizer que agradecemos muito a acolhida. A gente sabe da importância da questão metropolitana. Colocar a agência também à disposição. Bem como o nosso empenho em fazer com que, depois, junto com os deputados da nossa região, também possam colaborar nessa questão. Muito obrigada. Obrigada. Seja bem-vinda, Sandra. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a mesa. Agradeço à deputada Rosângela pelo apoio, por ter cedido esse espaço de diálogo. Meu nome é Cauã Lana. Estou na gerência de planejamento da Agência do Vale do Aço, aqui representando a única região metropolitana do interior de Minas, junto com o nosso diretor João Luiz e algumas colegas da diretoria de regulação urbana. Desejo uma ótima conversa para todos e um ótimo trabalho. Obrigada, Cauã. Seja bem-vindo. Bom dia a todas e a todos. Queria cumprimentar os componentes da mesa, na pessoa da nossa deputada, saudar os deputados, senhora deputada. Meu nome é Fernando Maciel, sou coordenador jurídico da Comec, que é a coordenação da região metropolitana de Curitiba, entidade também que está na iminência de completar 50 anos. Tenho uma atuação destacada na área do transporte coletivo metropolitano, no controle do uso e ocupação do solo e no planejamento integrado desses interesses comuns. Temos 29 municípios, cuidamos de mais de 3 milhões de pessoas. Estou aqui acompanhando o deputado presidente da nossa casa, Gilson Santos, e queria desejar um bom trabalho. Conte conosco, deputada, em levar essas pautas que atendam aos interesses das regiões. E queria agradecer a acolhida pelo governo do estado de Minas, hoje aqui pela Assembleia, e desejar um bom trabalho. Obrigada, Fernando. Seja bem-vindo. Como todos já se apresentaram, daremos a palavra agora ao doutor João Luiz, que é diretor da Agência Metropolitana do Vale do Aço. Bom dia, bom dia, deputada, bom dia a todos. Dizer que é uma honra estar aqui hoje, representando a nossa Agência Metropolitana do Vale do Aço. Já é a longa data, parceira do mandato da senhora. Dizer, parabenizar pela eleição do deputado federal. E a Mila comentou que a deputada Laura Serrano é a conselheira no conselho dela. E, infelizmente, estou perdendo a minha, Mila, porque ela foi promovida deputada federal. Agora o nosso conselho vai precisar de um novo deputado que entenda da região para poder estar representando o nosso Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano. Então, agradecer pela abertura do espaço. Não apenas a senhora, mas a equipe da senhora também. Eu vi ali o Célio Aleixo, o doutor João Luiz, o meu xará também, que me ajudaram muito em viabilizar a reunião. Mas agradecer pela abertura. E dizer que, não quero sobrepor falas, mas é muito importante a gente plantar essa semente que está sendo plantada hoje. A nossa presidente Mila já comentou, nós fizemos ontem a nossa reunião ordinária, a segunda reunião ordinária do ano, e, como encaminhamento, foi elaborada uma carta que pretende ser ali uma referência para a atuação parlamentar a nível Brasil mesmo. Essa carta é muito importante, porque nós sabemos que as regiões metropolitanas lidam com questões complexas e soluções para questões complexas exigem esforço técnico, esforço financeiro, e isso atualmente, no Brasil como um todo, nós não temos uma conjuntura muito favorável para esse desenvolvimento. Hoje estamos reunidos aqui com entidades de gestão metropolitana, algumas de caráter técnico, outras menos de caráter executivo, outras mais de caráter de pesquisa. Mas a questão é, são todas entidades voltadas para desenvolvimento de políticas ou realização, implementação delas, mas a perna do financiamento ainda fica pendente. Então, como promover integração, infraestrutura de qualidade para solucionar problemas de macro-drenagem, que causam tantas inundações nas nossas regiões, contenção de encostas, como promover melhoria da infraestrutura viária, integração de transporte público, se não há recurso financeiro para lidar com questões tão relevantes e muitas vezes tão caras. Então, essa é uma semente que nós estamos plantando hoje. Lembrando que, em 2015, foi editada a Lei Federal do Estatuto da Metrópole, e essa lei vinha com a previsão da entidade metropolitana com o caráter técnico executivo e também com a previsão de um fundo financiador nacional das regiões metropolitanas. A lei foi aprovada, mas o texto com relação ao financiamento foi integralmente vetado. Então, é necessário rediscutir, é um ponto realmente muito importante, os governos estaduais, junto com os municípios, eles não têm condição de custear o montante mesmo de ações que as regiões metropolitanas, os grandes aglomerados populacionais e urbanos demandam. Então, é muito importante a gente trazer essa pauta para o radar a nível federal, não apenas estadual. E queria registrar, acho que a Bárbara do IPEA vai comentar mais, mas ontem tivemos uma tarde muito agradável, depois da nossa reunião ordinária, tivemos a apresentação de pesquisadores da Fundação João Pinheiro e muitas vezes eu me pego refletindo, deputado, se a gente está indo pelo caminho certo na lógica de desenvolvimento urbano, na política urbana brasileira. Acho que, na verdade, a gente tem muitos parâmetros para dizer que nós estamos indo mal há muito tempo. E, se me permite a reflexão, acho que, muitas vezes, é uma inversão de valores. A gente tem hoje política urbana para municípios de forma isolada, mas nós não temos políticas metropolitanas a nível federal. Então, nós, historicamente, tínhamos o Ministério de Cidades, etc., mas com políticas focadas para municípios, isoladamente. E isso, na verdade, só agrava o problema regional, metropolitano, porque a gente precisa de soluções conjuntas para mais de um município, um conjunto de municípios. Então, ontem, um dos dados que a João Pinheiro que pudemos ter acesso era um levantamento sobre o PIB nas regiões metropolitanas. Em cerca de 78 regiões metropolitanas no Brasil, está ali, basicamente, 70% do PIB brasileiro. Então, 78 regiões concentram 70%, basicamente, 68% do PIB, mais ou menos. Então, de fato, o que é mais efetivo? Por exemplo, se for o caso, um Ministério de Cidades para lidar com políticas focadas para 5.500 municípios, ou, de repente, um Ministério mais especializado votado para 80 regiões metropolitanas. Qual abrangência maior a gente teria? Qual eficácia, eficiência, efetividade política pública nós teríamos em tratar as regiões metropolitanas com um olhar mais específico, em vez de tratar historicamente? Não estou aqui defendendo nada contra a pauta municipalista de forma alguma. O ponto é, realmente, a focalização da política pública, porque hoje ela é segmentada, voltada para 5.500 municípios e cidades, sendo que talvez ela poderia ser mais focalizada, mais voltada para o problema, para o conjunto de demandas, soluções e desafios de apenas 78, 80 RMs, regiões metropolitanas no país todo. Então, essa é uma reflexão. Eu acho que ela chega num momento importante, num momento de transição de governo federal, com a eleição da senhora também, a promoção a nível federal. Eu acho que é importante a gente trazer essa reflexão e contar com o apoio. Nós sempre tivemos esse carinho, esse contato próximo do mandato. Espero que nós possamos realimentá-lo nessa nova fase, levando a Brasília também a essa demanda nova. Na verdade, não é uma demanda nova, mas é uma semente que está sendo plantada aqui de algo que já é um problema crônico nas regiões metropolitanas do Brasil. Então, é isso. Muito obrigado. E agradeço a oportunidade. Parabenizo mais uma vez a nossa presidente Mila pela condução dos trabalhos, o resgate do FENEM durante a pandemia. E hoje a gente tem condição de estar com 14 entidades do Brasil inteiro estando representadas dentro do nosso fórum. Então, muito obrigado mais uma vez. Encerro minha fala. Eu quero parabenizar você, doutor João, e destacar algumas ações que foram realizadas lá no Vale do Aço, que deu muito certo. Diante desse grande desafio de poder organizar as regiões metropolitanas no país, mas não posso deixar de destacar aqui o trabalho da Agência Metropolitana do Vale do Aço. E você sempre falando aí também do trabalho da Mila, que é uma referência para você, mas que lá foram feitas vários títulos de regularização fundiária lá na região do Vale do Aço, ao qual eu contribuí através de emendas parlamentares no valor de R$ 500 mil, de equipamentos também que foram encaminhados para dar a condição de que os técnicos pudessem fazer um trabalho favorável para a região. Também foi o seu trabalho, foi um grande interlocutor para que pudéssemos avançar no aeroporto ali, da cidade e até territorialmente em outras cidades que não tinham lá uma situação definida e estão buscando ali, tecnicamente, soluções para problemas que nós estamos vivendo há anos. Há anos lá. Então, parabéns para você pela atuação e por todos que fazem a composição lá da Agência Metropolitana do Vale do Aço. Estão de parabéns. Eu concedo, nesse momento, a palavra ao diretor-presidente da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, Gilson de Jesus dos Santos. Bom dia, deputada. Cumprimentar especialmente a deputada Rosângela Reis pela oportunidade de estarmos aqui na casa. Importante esse registro e esse momento para o nosso fórum. Cumprimentando também o deputado Guilherme da Cunha, agradecendo a presença. Meus colegas aqui da direção do fórum, nossa presidente Milan e também o João, que tem tido aí esse desafio de coordenar a retomada do fórum metropolitano, das entidades metropolitanas. E destacar, deputado, o interesse é nosso, e falo, acredito, que em nome das outras entidades, dele aproximá-la também de outros deputados federais dos nossos estados que defendem a causa metropolitana. Lá no Paraná, especialmente na nossa região metropolitana de Curitiba, nós já tratamos as cidades metropolitanas como a grande Curitiba. Já é comum, deputado Guilherme, em todos os discursos até dos próprios prefeitos, parlamentares, representantes do governo, de falar a grande Curitiba, que já automaticamente engloba os municípios que fazem parte da região metropolitana. Então, esse é o desafio. Eu acho que é um momento realmente que vai requerer muita atenção de todos nós que estamos em cargos públicos e temos essa missão de olhar pelo coletivo, de olhar pelo público, de olhar nas ações que vão fazer diferença lá na ponta e na vida das pessoas, e, através do fórum e das entidades metropolitanas, discutir sistemas tão importantes e relevantes na vida das pessoas, especialmente daqueles que mais precisam. Eu acho que esse é o papel, entender como que as nossas atividades, nossas ações vão continuar contribuindo para que a sociedade possa ter uma vida mais justa, com renda, com emprego, com sustentabilidade e com perspectiva de futuro. Nós temos aí vários enfrentamentos, um deles eu destaco aqui, que é a questão do transporte coletivo, que vai passar por um grande desafio, eu acredito, já está passando, mas vai enfrentar a partir do ano que vem, realmente, momentos de grande expectativa. A gente não sabe hoje o futuro do transporte coletivo, nós acompanhamos diariamente a realidade, principalmente nas regiões metropolitanas, a dificuldade de se manter esse serviço, e que é um serviço essencial justamente para aqueles que mais precisam. Só utiliza o ônibus hoje aquela pessoa que não tem outra alternativa, porque se ela tivesse outra alternativa, ela não estava dentro de um ônibus às cinco horas da manhã. Então, essa é uma de tantas outras FEPICs que nós temos a responsabilidade de trabalhar e buscar aí, pelo menos, algum caminhamento para que a gente possa ter uma luz lá na frente. Então, ressaltar realmente a oportunidade que nós temos nesse momento como agentes públicos e representantes dessas entidades importantes de visualizar ações concretas que possam trazer, como eu disse, uma perspectiva para nossas cidades que comproem praticamente, como o João bem colocou, e parabéns, João, pela fala, à maioria da população do nosso país. Muito obrigado e realmente uma gratidão, porque a gente está em um momento especial e poder ter esse registro tão importante, essa oportunidade aqui faz diferença para essas atividades. E agradecer à Bárbara, que fará a apresentação na sequência. Bom dia. Agradecemos as considerações iniciais importantes trazidas aqui pelo senhor Gilson de Jesus, e que realmente, Gilson, nós temos que se colocar num lugar do outro. E eu vejo aqui que você colocou muito bem que a política pública tem que chegar até a ponta. E é essa a nossa preocupação, que essa política, que quem está convivendo, que precisa de trabalhar, ganha um salário mínimo para chegar no seu trabalho, às vezes tem que gastar aí duas horas nesse trajeto e cônibus cheio e em pé para chegar lá, para prestar um serviço de qualidade. Então, a gente sabe aí das dificuldades dessas pessoas, e é o que nós estamos aí inseridos, e recebemos também essas reclamações diárias para que coloque mais linhas de ônibus nos trechos. Mas a gente vê também as limitações dessas empresas do transporte urbano, que presta esse serviço, e que vem aí, às vezes, não tem condições de colocar, por causa do número de passageiros. Então, superlota os ônibus. E isso fica muito difícil para as pessoas. O que mais impacta é na vida das pessoas. Então, parabéns aí pela sua fala também. E passo a palavra ao colega deputado nobre Guilherme da Cunha. Deputado este atuante aqui nesta casa, e parabéns, viu, deputado? Muito obrigado, presidente. Bom dia. Bom dia também à nossa diretora e amiga Mila. Corrêa da Costa, também ao amigo e diretor-geral João Luiz, e às demais autoridades presentes. Parabéns pela iniciativa dessa audiência, da Frente Nacional. As regiões metropolitanas hoje lidam, talvez, com um dos maiores desafios de gestão na área pública que a gente tem. A gente tem diversos problemas que são conectados com atores distintos buscando soluções que, eventualmente, podem ser mais rápidas, mais fáceis, mais econômicas ou, simplesmente, mais convenientes para cada um deles e os impactos que fiquem com os demais. Essa é a grande dificuldade da gestão das regiões metropolitanas, do trabalho das agências, é conseguir harmonizar para que as soluções possam não ser as perfeitas para um ou para outro, mas que sejam melhor para o conjunto daquela região. A gente percebe isso muito claramente com os desafios de transporte, a gente percebe isso muito claramente com os desafios de resíduos sólidos, também de saneamento. E, quando a gente observa a quantidade de desafios e a complexidade desse trabalho e o volume de investimentos, e mesmo de pessoal lotado para essas agências e para as regiões metropolitanas, a gente vê que é um problema negligenciado. Eu acompanhei de perto a situação dramática da agência metropolitana do Vale do Aço, carente de pessoal, tendo que trabalhar com uma equipe que, muitas vezes, era insuficiente para a enormidade do desafio e, principalmente, para o potencial que se tem de melhoria para toda a região com o trabalho integrado. Acompanhei também, muito de perto, a situação delicada da agência metropolitana de Belo Horizonte tendo que lidar com uma rivalidade, um antagonismo político entre o prefeito da principal cidade da região, o ex-prefeito de Belo Horizonte, e o governo do Estado ao qual a agência está vinculada. E o que eu pude observar foi que tanto a Milo, aqui em Belo Horizonte, quanto o João, no Vale do Aço, conseguiram se desdobrar da conta do recado e entregar resultados muito positivos para a sociedade. Especialmente na área de mobilidade, a gente vê como a questão tem avançado aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e adoraria que a gente pudesse imitar o que já ocorre em Curitiba, que a Milo me informou, que é a gestão do transporte metropolitano ser feita pela agência e não por um órgão ligado a uma secretaria do Estado de Minas Gerais, ou DR, no caso. Faria mais sentido e, principalmente, permitiria que os principais interessados nos desafios a serem superados de mobilidade na região pudessem ter mais voz e mais responsabilidade na gestão. Porque a tal da responsabilidade na gestão muda o jogo. Quantas e quantas vezes a gente vê demandas irreais sendo apresentadas por aqueles que não têm a caneta, não têm a responsabilidade de decidir, não têm que, basicamente, fazer a escolha de eu te contemplo, mas, para te contemplar, eu vou ter que abrir mão de outras 500 coisas. Quando a gente vê os principais interessados tendo também uma fração da caneta a responsabilidade decisória, a gente vê que os pleitos ficam mais realistas, a gente vê que as soluções também ficam muito mais factíveis, muito mais eficientes. Adoraria ver a Milo na gestão da agência metropolitana aqui de Belo Horizonte tendo a possibilidade de fazer a gestão do transporte coletivo metropolitano, que transporta tantas e tantas pessoas diariamente no que é, talvez, a principal marca das regiões metropolitanas, que é o movimento pendular. E também adoraria ver o João, na continuidade, no Vale do Aço, podendo bater recordes atrás de recordes de regularização fundiária. O Vale do Aço representa uma fração muito menor da população de Minas Gerais do que a quantidade de títulos de regularização que foram entregues, o que mostra que um trabalho focalizado, tendo isso como prioridade, permite fazer muito mais do que a gente conseguiu no Estado inteiro, serve como referência, serve como um mapa para os futuros trabalhos, e eu tenho certeza que a regularização fundiária muda vidas muito profundamente. Mais do que permitir que a pessoa obtenha um financiamento, dando aquele imóvel em garantia, e a gente sabe que isso até existe, mas não é tão comum, os financiamentos hipotecários no Brasil não são uma coisa tão comum, isso permite que a pessoa tenha o sono tranquilo, porque ela sabe que, caso algo lhe aconteça, aquela propriedade que ela investiu uma vida inteira vai ficar para a família, vai ficar para os filhos. Ela sabe que, se precisar fazer uma viagem mais longa, se precisar se ausentar, ou mesmo decidir se mudar daquele local, ela não vai perder todo o investimento feito, porque aquele imóvel está em nome de terceiro ou está em nome de ninguém, e aquela posse é muito precária. Então, essa mudança de vida é fruto de um trabalho muito dedicado, um trabalho que a gente viu se desdobrou com a equipe que tinha, e que eu quero confiar o trabalho também de todos os senhores e senhoras aqui presentes, nas suas respectivas regiões metropolitanas. e eu adoraria poder ajudá-los no que me for possível para que essa pauta ganhe cada vez mais relevância, para que essa pauta ganhe cada vez mais foco na gestão pública e também cada vez mais caneta, que possam decidir mais aspectos na vida do cidadão e na gestão pública do que hoje, e com isso eu tenho certeza que a gente vai ter um ganho muito significativo na eficiência da gestão. Parabéns a todos, parabéns à nossa presidente, que vai poder levar essa demanda, que é histórica da sua vida, para o Congresso Nacional, e eu tenho certeza de fazer um grande papel nesse sentido. E com especial carinho e gratidão pelo que foi feito por Minas Gerais, eu deixo meu agradecimento à Mila e ao João, e peço licença a todos para me ausentar, porque eu tenho reunião da Comissão de Privatizações, e os horários, infelizmente, não estão me permitindo prosseguir aqui mais tempo, mas fazer o pedido de depois ter acesso ao material que for apresentado nessa audiência, porque o tema muito me interessa e eu tenho a perspectiva de poder seguir colaborando nisso. Parabéns, uma ótima audiência a todos e ótimos trabalhos. Agradecemos ao deputado Guilherme da Cunha pelas suas considerações iniciais aqui trazidas, que são importantíssimas, deputado, e que você colocou aí esse ponto de realmente o quadro de pessoal ser um quadro pequeno, sabendo aí que é de qualidade todo esse quadro, que o doutor João tem aí, Mila também tem, tenho certeza que os senhores têm, mas que realmente nós temos acompanhado de perto, temos visto também os diversos papéis que os diretores das agências que estão à frente têm que se fazer para poder fazer todo o trabalho acontecer, não fazendo a política pública sozinho, mas também dependendo dos municípios, que os prefeitos e os agentes públicos possam fazer essa integração. Então, eu me vi assim, e nessa grande escola, nessa grande escola, viu, doutor João, que nós tivemos mais de perto lá, e que você fez um trabalho assim, brilhante, brilhante mesmo. Então, entendo aí que todos também que estão aqui têm realizado esse papel também. Concedo a palavra ao Tiago Franco de Suruda, subsecretário de desenvolvimento de Vespasiano, para que faça suas considerações iniciais. Bem, bom dia a todos. Deputada Rosângela, Mila, obrigado pelo convite. Eu venho representando a Yusse Rocha, presidente da Grambel e prefeita de Vespasiano. Infelizmente, aconteceu uma imprevista, ela não pôde comparecer, mas eu venho representá-la. Eu gostaria de destaque, considerando minha expertise na área de desenvolvimento econômico, sou subsecretário de desenvolvimento econômico por Vespasiano. E, Mila, a gente gostaria de convidar o fórum para discutir também a questão do impacto dos assuntos a serem discutidos, se não nesse fórum ou no outro, que tange a questão do desenvolvimento econômico. A título de exemplo, nós temos hoje nosso principal distrito industrial, que é de Vespasiano também, é da região metropolitana, e que hoje nós temos cerca de 3 mil empregos, está caindo, 3.500 empregos diretos gerados lá, e que a gente vem tendo o feedback dos empresários, só para você ter uma ideia, só esse distrito industrial representa cerca de 60% da nossa arrecadação tributária corporativa, ou seja, VAF, SSQN, e que a reclamação diária deles é em relação ao transporte público. Ou seja, empresas lá que têm cerca de 600 funcionários, 500 funcionários, precisam contratar frota particular para trazer seus empregados. E aí, quando o empregado precisa sair no meio do turno, algo do tipo, não tem transporte público naquele local. Então, a importância nesse quesito também, para poder entender também dos distritos industriais da região metropolitana, nós vimos aí também as boas práticas em relação ao quesito de desenvolvimento econômico. Nós, recentemente, tivemos um trabalho em parceria com o INDI, o Investe Minas, hoje é o Investe Minas, para a atração de investimento, que eu entendo que seja o interesse de todas as regiões metropolitanas. Recentemente, conseguimos fechar, em parceria com eles, a atração de uma empresa multinacional sueca. E que nós tivemos que pensar fora da caixa, porque ela veio com o intuito de efetuar a alocação de um galpão já pronto, que é da qual nós não tínhamos. Então, nós buscamos uma solução de BTS. Ou seja, o proprietário do terreno não tinha o recurso para poder montar o galpão, que custava mais de 10 milhões de reais. Buscamos uma solução de BTS para, então, formalizar essa vinda aqui. Então, nós temos várias oportunidades nesse sentido, aproveitando a oportunidade também, sem querer me estender, na questão também das práticas de exceção de direitos reais de uso, também, Mila, que eu acho que é uma questão que pode ser revisada, como também jurisprudência, ou como referência. Nós fizemos lá uma série de cálculos de realmente qual, por exemplo, se vem uma empresa, vai fazer uma exceção de direitos reais para uma empresa, qual a atividade dela, quantos direitos de emprego gerados, ou seja, qual é o real impacto tangível econômico para o município. Aí é a ISS-QN, é 100% para o município, é a SMS, que é 25% para o município, de acordo com o índice cadastral. Então, assim, são índices coeficientes. Então, esses são pontos que eu acho que são importantes para realmente também trazer soluções práticas como referência, porque eu vejo também que são pontos conversando com outros secretários de desenvolvimento econômico de outros municípios que podem ser destacados. Estou aqui à disposição da discussão e agradeço mais uma vez o convite. Agradecemos ao Tiago pelas suas considerações importantes trazidas nesta audiência. E agora concedo a palavra à Bárbara Oliveira Margut, coordenadora de projetos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada à IPEA, para que faça a sua apresentação. Bom dia a todas e todos. Agradeço muito à deputada Rosângela Reis. É uma alegria muito grande ver uma mulher à frente desse processo e com um espaço tão importante agora na Câmara, no Congresso. Então, sei que sempre que defender as pautas metropolitanas do Estado, vai estar defendendo também pautas metropolitanas para todas as outras regiões metropolitanas. Gostaria de agradecer ao FINEM, nas pessoas da Mila, do Gilson e também do querido Luiz Quental, que representa a região metropolitana de Recife, por esse espaço de debate amplo, que a gente sempre aprende muito e constrói muito. e a experiência da pesquisa do IPEA, ela mostra que são essas trocas que fortalecem tanto o conhecimento como a prática e são muito importantes. Todas as vezes que as entidades se reúnem, coisas novas surgem. E é por isso, inclusive, que a gente está aqui hoje e eu entendo que o FINEM também pretende avançar no Congresso para dar uma força política maior para as ações e para que as regiões metropolitanas estejam mais em foco. Então, acho que a gente inaugura aqui, de alguma forma, um ciclo novo de debates para as regiões metropolitanas, que, como a gente viu ontem na palestra da professora Eleonora, concentra uma parcela muito importante da população e dos problemas. Então, os componentes do déficit habitacional estão concentrados nas regiões metropolitanas, a pobreza extrema, a pobreza, a vulnerabilidade à pobreza também concentradas nas regiões metropolitanas. Tem a questão do transporte, mas tem a questão fundamental do saneamento, da habitação. Então, são muitas questões mesmo que envolvem uma população muito grande e que precisa ser olhado. Eu tenho uma apresentação? Não sei. Isso. Como que passa? Eu vou avisar. Também queria que alguém controlasse meu tempo, por gentileza, se for possível. 20 minutos me deram. Show. Está bom. Volto só no primeiro slide um pouquinho para eu contextualizar. Bom, o projeto Governança Metropolitana é um projeto que tem mais de 10 anos. O ano que vem, em 2023, a gente vai completar 10 anos do lançamento do primeiro livro. Pode passar, por gentileza. Pode passar, por favor. Obrigada. Queria também chamar a atenção para a presença do coordenador do projeto, que é o Marco Aurélio Costa. Ele está ali, dando tchauzinho. Ele deu início a todo esse processo em 2011, num contexto em que o IPEA tinha a rede IPEA, como um estruturante de projetos de pesquisa, para o qual as instituições se inscreviam. E haviam recursos na época do IPEA, então, era possível financiar viagens, eventos, bolsistas para as equipes das entidades e para as equipes de instituições de pesquisas estaduais para realizar essas pesquisas. Então, o pontapé inicial desse debate, ele começa em 2013, num ambiente de grande vácuo sobre as discussões e estudos sobre as regiões metropolitanas. Isso foi antes do Estatuto da Metrópole. E, de certa forma, esse primeiro livro, que é um livro de contextualização da situação das regiões metropolitanas, mas também um livro comemorativo na época de 40 anos das regiões metropolitanas, ele congrega as principais regiões metropolitanas na época e de agora e as instituições de pesquisa, que na época tínhamos ainda em plaza, tínhamos ainda a FAPESPA, a CEDUR fez parte, a COMEC, o IPS, representando a região metropolitana de Fortaleza, governos na época de Cuiabá, representando, desculpa, a região metropolitana de Cuiabá, de Goiânia, a agência, claro, a agência da região metropolitana de Belo Horizonte, a CODEPLAN com reflexões sobre a área metropolitana de Brasília, que não é uma região metropolitana, mas tem uma dinâmica metropolitana muito forte. É isso. Hoje, no Pará, temos o Observatório das Regiões Metropolitanas, os parceiros do projeto vão se renovando ao longo do tempo, vão mudando conforme muda o governo, conforme mudam as equipes, mas é sempre um grupo de pesquisadores e agentes políticos bastante importantes, muito movidos pelo que eu chamo de uma paixão pelo tema, porque, muitas vezes, não tem financiamento para viagem, não tem recurso para pesquisa para bolsista, bolsista, e, ainda assim, os técnicos se empenham, escrevem relatórios, escrevem artigos, vão com passagem, às vezes, do bolso para os eventos em Brasília. Aconteceu muito mesmo. Então, é um grupo muito motivado e um grupo que realmente faz acontecer. E, hoje, felizmente, estamos reunidos no FENEM, que foi reativado. Então, realmente, eu acho que é um novo momento para discutir a situação das regiões metropolitanas. Então, esses são os livros. Em 2013, tivemos essa publicação que foi comemorativa dos 40 anos das regiões metropolitanas. Como eu disse, fomentaram um pouco o processo de elaboração do Estatuto da Metrópole, que, obviamente, é mais longo do que isso. Em 2014, logo antes do Estatuto, nós lançamos mais dois livros, sendo que o segundo da série é específico sobre as funções públicas de interesse comum. O terceiro são relatos e estudos de casos que as próprias entidades metropolitanas escolheram, como um caso de sucesso ou um caso muito problemático. Em 2018, nós tivemos uma nova rodada que sempre começam com relatórios das regiões metropolitanas e são adaptados para capítulos, mas isso sempre gera seminários que reúnem todas as entidades. De 2018, ele foi muito focado nesse primeiro start que as regiões metropolitanas deram para a elaboração dos seus planos de desenvolvimento urbano integrado, que a Lei do Estatuto da Metrópole vai fomentar em 2015 e também a estruturação da sua própria estrutura de governança. Em 2021, nós ampliamos um pouco o escopo da pesquisa, falando sobre, não só sobre os planos, sobre os instrumentos, mas sobre o próprio planejamento e sobre um tema que é crucial, que é o financiamento do desenvolvimento urbano. e o que eu vou explicar um pouquinho agora em termos de resultado da pesquisa são alguns apontamentos sobre esse livro de 2021, que, na verdade, tem como referência textos que foram finalizados em 2018. Aqui, dentre os representantes do... componentes do FINEM, temos vários autores de capítulos desse livro. Acho que pode passar. Então, o foco é nos resultados deste livro, que foi lançado no ano passado, com textos de 2018. Pode seguir. Então, a rede PEA é isso, essa rede de instituições que eu já expliquei, e também todo o material do projeto desde o início, desde 2013, na verdade, desde antes, desde os relatórios que começaram em 2011, todo esse processo até este ano está em um repositório de uma plataforma que nós criamos no IPEA, cujo endereço é brasilmetropolitano.ipea.gov.br. É um repositório superimportante de documentos, de legislação, das legislações estaduais que criam as regiões metropolitanas ou que modificam, inserem municípios, sai município. Nós fazemos um balanço da situação de todas as regiões metropolitanas semestralmente ou trimestralmente e atualizamos uma planilha lá dentro e também com dados, com indicadores sociais sobre os municípios que compõem as regiões metropolitanas. Pode passar novamente? Aí a carinha do site, para vocês verem, essa é a página inicial. Então, ela tem um mapa do Brasil e os pontos são as regiões metropolitanas que compõem o projeto hoje. Não estão todas as regiões metropolitanas aí, estão as que nós temos ou estabeleceu parceria no passado ou continua com parceria atualmente. E um clique na bolinha de cada região metropolitana leva para um perfil específico que vai dar informações tanto sobre o organograma da estrutura da governança, o link direto para os produtos daquela região metropolitana. Pode seguir. E na biblioteca, aí fica todo o repositório mesmo. Então, a gente tem o link para todos os livros, o link para todos os relatórios, apresentações que a gente já fez, um arquivo com o que eu disse, toda a legislação, os dados, os indicadores sociais das regiões metropolitanas. Tem uma série especial que foi feita sobre o COVID, que a gente fez logo no início da pandemia, com alguns balanços. E uma pastinha também que é um repositório sobre os textos que o IPEA produziu no projeto de apoio ao MDR, a elaboração da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Então, todos os textos que subsidiam esse projeto e foram entregues ao MDR, estão nessa pastinha de relatórios da PND1. Também é uma fonte bacana de consulta para todos vocês. Pode seguir. Falando um pouquinho sobre o balanço, como estamos, quantas regiões metropolitanas nós temos, onde elas estão, no mapa, em vermelho são as regiões metropolitanas, em azul são as RIDs. E temos algumas aglomerações urbanas que basicamente estão nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. Então, atualmente, o cenário institucional de regiões metropolitanas institucionalizadas, ou seja, criadas pelos governos de estado, são 82 regiões metropolitanas, elas estão distribuídas daquela forma pelas regiões do Brasil, então, 10 no norte, 34 no nordeste, 2 no centro-oeste, 13 no sudeste, 23 no sul. Aí um destaque importante para Santa Catarina. O que significa que temos mais de 1.100 municípios metropolitanos, institucionalmente. Isso corresponderia a mais de 50% da nossa população. mas um debate muito importante e que está incluso naqueles documentos sobre a política nacional de desenvolvimento urbano é o que é, o que são, quem são, quais são as metrópoles de fato, as regiões metropolitanas que têm um fato metropolitano que justifique que ela seja tratada como uma metrópole. Então, os estados, claro, têm a prerrogativa de criar as regiões metropolitanas, mas nem todas essas regiões metropolitanas são espaços metropolitanos de fato, ou seja, com conurbação, com fluxos importantes, com trocas de serviços, com a pendularidade para o trabalho, para o estudo. Então, um ponto bastante importante que a gente considera, e também olhando para o estatuto da metrópole, o que é que a União, isso, óbvio, é pauta para ser levada para o Congresso, o que é que a União considera como metrópole? Quais são as regiões metropolitanas que vão ensejar o apoio da União nos termos do estatuto da metrópole? Seja apoio para a elaboração dos seus planos, para a capacitação das equipes, apoio financeiro para investimento em desenvolvimento urbano, então, quais são as regiões metropolitanas de fato? Porque nós não temos 82 espaços metropolitanos com dinâmicas metropolitanas. Ontem, a professora Eleonora destacou 17 espaços. No IPEA, a gente trabalha com 14, que são as metrópoles definidas, identificadas pelo IBGE no estudo da REGIC, que é Regiões de Influência das Cidades. Eles reconhecem 14 espaços metropolitanos. Pode seguir. Essa tabela realmente vai ficar muito difícil de ler, mas é um pouco da distribuição, considerando, na época, se é uma tabela de 2020, considerando as 76 regiões metropolitanas de 2020, quais delas tinham os planos ou começados, ou em elaboração, ou finalizados, aprovados ou não em assembleia. E aí a gente vê que três quartos dessas RMs não deram nem início ao processo. Então, dessas 76 em 2020, regiões metropolitanas, a grande maioria não se conforma como um espaço metropolitano, como uma dinâmica de metrópole, e não tem uma estrutura também que permita e que justifique a elaboração dos planos e etc. Pode seguir. E aí, olhando para as metrópoles da Regi, que a gente tem um outro quadro. Esse quadro já está atualizado com as informações mais recentes de 2022 sobre o status dos planos metropolitanos. Então, a gente tem quatro regiões metropolitanas que não iniciaram, cinco que estão em elaboração, dois finalizados, um aprovado, que no caso é Vitória, e acho que tem dois ali sem informação, mas que pode ser considerado como não iniciado também. São regiões metropolitanas com as quais a gente não tem parceria atualmente, então fica muito difícil levantar informação para esse ponto da pesquisa em que a gente estava. Então, é isso. Quer dizer, o que esse quadro vai expressar? Ele vai expressar... Bom, a gente está em 2022, quase 2023, são oito anos de estatuto da metrópole, e uma dificuldade muito clara das regiões metropolitanas em se estruturar no sentido de poder fazer a estruturação da sua governança, da sua entidade, muitas vezes, e dar start no projeto de elaboração dos planos. Então, elaboração do TR, colocar o TR no campo, contratar uma empresa, uma universidade, o que seja. Curitiba está conseguindo fazer isso agora, por exemplo, o TR está aberto o edital para a contratação, quer dizer, em 2023. Então, sem dúvida, as regiões metropolitanas precisam de algum apoio, seja nessa etapa, seja na própria elaboração do plano, e depois para a execução dos seus projetos. Pode seguir, por gentileza. Bom, aí o que a gente tem é um balanço sobre os PDUIs, mais comparativo com relação às outras etapas da pesquisa. Então, o que a gente tem aí é um pouco uma descrição que vai dizer que, bom, primeiro, as mudanças no Estatuto da Metrópole, que tiraram alguns elementos que nós consideramos bastante importantes no sentido de incentivar e movimentar as regiões metropolitanas na conformação da sua estrutura de governança e na elaboração dos seus planos, que, principalmente, em 2018, houve uma medida provisória que extinguiu o prazo, modificou o prazo para a entrega dos planos de desenvolvimento urbano integrado e a elaboração do plano estava diretamente ligada a uma condicionante, uma punição aos governadores e prefeitos de improbidade administrativa para quem não estivesse se movimentando. Então, em 2018, essa MP, um dia antes de vencer o prazo de três anos para a elaboração do plano, a MP vem e revoga e depois a lei, uma nova lei, que é a Lei 13.683 de 2018, revoga a medida provisória, mas ela extingue, ela revoga também os artigos 20 e 21 que vão tratar, o artigo 20 trata do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano, que traz exposições relativas à estruturação do que seria o subsistema de planejamento e informações metropolitanas, que é um instrumento superimportante, inclusive de comunicação entre Estado e municípios, na conformação de diagnósticos do plano em si, e a revogação do artigo 21, que tornou vazios os mecanismos que impulsionavam os gestores, pois trazia prazos e sanções para a não elaboração do PDUI e conformação da estrutura de governança. Pode passar, por favor. Então, essas foram as regiões metropolitanas tratadas no último livro, a gente simplifica e chama de livro 5. Então, a gente trabalhou com a Codeplan, a RID-DF, a gente inclui sempre a RID-DF, porque a gente entende ali que tem uma dinâmica metropolitana muito relevante, muitas dificuldades, principalmente de transporte para aquela população. A Codeplan reconhece a existência da área metropolitana de Brasília, e o IBGE também trata a Brasília como uma metrópole. E aí tivemos também a participação nesse livro da região metropolitana do Vale do Paraíba, Litoral Norte, de Natal, Manaus, Recife, Salvador, Grande São Luís, Baixada Santista, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vale do Rio Cuiabá e Grande Vitória. Chama a atenção a ausência da região metropolitana de São Paulo, que culminou justo na extinção da implaza, e aí, neste momento, ficamos sem interlocutor, sem parceiro na região metropolitana que pudesse nos atualizar com relação à elaboração do PDUI, que hoje nós sabemos que ainda não foi aprovado. Pode seguir, por gentileza? Então, algumas das conclusões do capítulo específico sobre a elaboração dos PDUIs é que, bom, então, até aquele momento, em 2018, tinha pouca expectativa que as IRMs que não tiveram iniciado o processo conseguissem avançar depois da retirada dos mecanismos de enforcement da lei. Além disso, o contexto político nunca, não estava voltado para o tema metropolitano, não sei se já esteve em algum momento, acho que sim, quando do Estatuto da Metrópole, mas, depois disso, a União pouco se manifestou, a tendência ali que nós percebíamos era que os processos que estavam em andamento fossem concluídos por conta da mobilização das próprias equipes que estavam elaborando e as leis fossem, pelo menos, entrassem nas assembleias, ali naquele momento tinha muita expectativa, São Paulo, o Rio estava entrando, em algumas regiões nós identificávamos que a competência e a capacidade técnica das instituições que estavam envolvidas na elaboração dos planos poderiam ser garantidoras da implementação do plano, da finalização do plano, como foi o caso da região metropolitana de Recife, da região metropolitana de Salvador, que são processos que hoje ainda estão em curso, a região metropolitana de Salvador está finalizando, o Rafael pode me corrigir, mas, finalizando, o seu PDUI em Recife também falta a aprovação do Conselho Metropolitano, ou seja, também avançou e concluiu, e há uma constatação um pouco triste, porque é, ainda que o plano seja elaborado, ainda que a lei entre em assembleia, não tem garantia nenhuma que a lei complementar vai ser aprovada ou que ela vai caminhar dentro das assembleias, existem muitos entraves que muitas vezes fazem a lei voltar, o Rio de Janeiro estava com o seu PDUI completamente pronto, até que a assembleia decidiu incluir o município de Petrópolis, que fisicamente nem tem como se conectar com a região metropolitana do Rio de Janeiro, mas está lá o Rio de Janeiro atualizando o seu plano, incluindo Petrópolis, para poder entrar novamente na assembleia. E, pode passar por gentileza, eu sei que não está dando para ler direito, mas eu estou passando por tudo. Então, nesse livro, na ocasião desse livro, uma preocupação muito grande com aquelas metrópoles que são metrópoles de fato, como era a RM de Curitiba, Porto Alegre, Florianópolis, Campinas, Belém, Fortaleza, Manaus, que não haviam iniciado os seus processos, ou onde os seus processos eram muito iniciais, muito embrionários. Então, pensando na condição da gestão plena para ter apoio da União, essas regiões metropolitanas, então, teriam comprometido as suas possibilidades de receber algum apoio da União nos termos do Estatuto da Metrópole. No que diz respeito ao conteúdo dos TRs que a gente analisou, TRs de contratação de equipes ou consultorias para a elaboração do plano, a gente percebeu, na análise desses TRs, como ele se aderia e as perspectivas de continuidade desses processos de execução do plano. Os arranjos que contavam com equipes técnicas mais robustas e, principalmente, espaços mais efetivos de participação social, eles eram processos de elaboração de plano que se sustentavam melhor no tempo. Em outras palavras, como a gente observou, na região de Belo Horizonte, na Grande Vitória, parcialmente na região metropolitana da Grande São Luís e Salvador, que alguns processos parecem mais resistentes aos interesses transitórios de alternância de governo. Então, as oscilações da ordem política parecem, em alguns casos, ter um pouco menos de efeito no percurso da elaboração e implementação dos PDUIs. em outros casos, houveram desacelerações importantes de processos que estavam inicialmente bem fundamentados, como é o caso da própria região do Rio de Janeiro, que eu mencionei agora, e de São Paulo também, que estavam em um processo superativo, estava tudo indo muito bem, com o envolvimento de governo de Estado, de todos os consórcios da região metropolitana, eram cinco consórcios para representar todos os municípios da região metropolitana, a prefeitura de São Paulo encabeçando muita discussão. Então, um processo bastante avançado que também desacelerou. E, por fim, para finalizar, pode passar? É o último slide. A gente abre, inaugura aqui o início, então, do próximo componente da pesquisa. Acho que esse espaço aqui é superimportante para fazer esse anúncio. Então, claro, daremos continuidade à pesquisa, como sempre, seja em boas condições, seja aos trancos e barrancos, a gente sempre segue. Então, a gente está pensando em um componente novo para começar em 2020, e em 2023. Então, contando com a colaboração do FINEM, com a colaboração, não, com a participação intensa, efetiva do FINEM, claro, tanto na proposição dos temas para o próximo componente, porque eu acho que são as regiões metropolitanas que sabem quais são os principais desafios. Então, os temas de pesquisa para essa nova etapa. Será, novamente, um livro comemorativo, uma publicação histórica de 50 anos de regiões metropolitanas. Enfim, claro que isso também vai culminar em um seminário, em um espaço grande de debate, que a gente gosta de fazer bastante em Brasília. Nesse contexto de pandemia, não sei onde seria, mas um evento que nos reúna, que permita debates, debates com relação aos temas, com relação à elaboração dos relatórios e capítulos. Então, culminando em uma nova publicação, estão todos convidados, ou convocados, como queiram, para que a gente possa seguir nesse trabalho e continuar colocando as regiões metropolitanas em pauta, sempre atualizadas. E contamos muito com o apoio da deputada para isso, para levar todas essas demandas, essas discussões, abrir espaços, que eu acho que é o mais importante. e agradeço a oportunidade. Obrigada. Agradecemos à senhora Bárbara pela apresentação aqui feita, pelos estudos aqui do IPEA, trazidos dados importantes e trazendo para todos nós aqui uma reflexão, uma reflexão dos desafios que nós temos aí pela frente para podermos abraçar e avançar nas regiões metropolitanas. Eu digo a vocês que, por tudo que tivemos aí, algumas retrações, vamos dizer assim, nós temos aí agora que avançar nesse novo etapa de governo, de podermos buscar aí também os parceiros, deputados, que abracem também a nossa causa, nos estados também, para que nós possamos levar a Brasília e possamos aí trabalhar em uma sintonia de mãos dadas com vocês, com as regiões metropolitanas aqui representadas e outras mais, que nós possamos envolvê-las também, aqui também com a Mila, que agora abraça esse novo desafio aí, de estar à frente aí, e temos certeza que você pode contar conosco como soldada mesmo, de podermos aí avançar nesses números e avançarmos aí nessas pautas que são tão importantes para os estados e para o Brasil. Queremos aqui agradecer todas as contribuições aqui realizadas. A presidência passa para uma nova fase, que é aqui de participação aqui dos outros componentes que quiserem aqui se falar diante do tema. Nós estamos aqui para inscrevê-los. Tem alguém que quer fazer alguma interlocução, alguma pergunta diante do tema? Então, vamos passar aqui para a Mila fazer a leitura aqui da carta de Belo Horizonte. Bom, eu vou encerrar a minha participação, deputada, agradecendo a presença da Valesca e da Fundação João Pinheiro, que realizou o seminário conosco ontem. Gustavo Machado, aqui, que acompanha a senhora na Comissão de Assuntos Municipais. Eu sou servidora dessa casa, é sempre uma honra e um privilégio estar aqui. E, em nome dele, eu agradeço e mando meu abraço a toda a consultoria da casa e dizer que o Gustavo, além de tudo, ele é servidor egresso do Poder Executivo, é especialista em política pública e gestão governamental, veio para essa casa por concurso e tem um belíssimo livro sobre a região metropolitana de Belo Horizonte num estudo comparado com a BC Paulista. É um livro que vale a pena ser lido e que, para nós, na região metropolitana de Belo Horizonte, traz uma contribuição importante do ponto de vista acadêmico, de pesquisa e de informações, viu, Gustavo? Agradeço, por fim, a equipe da Vale do Aço, ao João, que tem sido um grande parceiro nesses últimos quatro anos, a equipe do Vale do Aço, que está aqui conosco, em peso, e que passamos esses quatro anos discutindo os dilemas das duas regiões metropolitanas de uma forma integrada, tentando dar soluções uniformes para as questões todas que foram colocadas. Termino com a equipe da Agência Metropolitana de Belo Horizonte. É a menor equipe desde a criação da agência, em 2009, e essa equipe, se não fosse o trabalho e a dedicação, nós não estaríamos aqui hoje, com a realização do evento, deputado, com o resgate do fórum, que a equipe foi atrás do regimento, do estatuto, em Porto Alegre, para nós podermos reativar a atuação do fórum, Franciele, Gabriel, José César, Marisa, Clarice. Então, em nome das pessoas que estão aqui e todos da equipe que estão nos assistindo, eu agradeço enormemente o empenho nesses últimos quatro anos, mas em especial para viabilizar a discussão que está sendo colocada aqui e que vai reverberar em Brasília a partir do próximo ano. E eu fecho, então, fazendo a leitura só de alguns trechos da Carta das Regiões Metropolitanas. É um documento que nós preparamos, que faz uma apresentação do fórum para os candidatos eleitos, para o Congresso Nacional, para os gestores dos poderes executivos que foram eleitos, e é uma carta que coloca algumas das nossas preocupações e os nossos pleitos. Eu destaquei alguns trechos, a pedido da deputada, e finalizo agradecendo mais uma vez, deputada. Vamos precisar da senhora como soldada, e para nós, né, Bárbara, é um privilégio saber que é uma mulher que vai liderar esse processo, não é, Latuça? Carta das Regiões Metropolitanas do Brasil. Mobilidade, transporte coletivo, infraestrutura, recursos hídricos, habitação, abastecimento de água, saneamento ambiental, destinação final de resíduos sólidos e uso e ocupação do solo. Essas são algumas das mais importantes funções públicas de interesse comum que têm relação direta com o cotidiano das pessoas nas regiões metropolitanas brasileiras. Nesse contexto, com o intuito de fortalecer o diálogo e a ação coordenada entre os entes responsáveis pelo planejamento e pela gestão das regiões metropolitanas, foi articulada a criação, em 1995, do Fórum Nacional de Entidades Metropolitanas, Finem, como tentativa de fortalecimento das discussões regionalizadas do país de forma integrada, cenário que culminou na instituição do Ministério das Cidades em 2003 e, a posteriori, na aprovação do Estatuto da Metrópole, Lei nº 3.089, de 12 de janeiro de 2015. Diante das oportunidades e dos desafios que o novo marco regulatório suscitou, e ainda em razão dos desafios do modelo federalista cooperativo brasileiro, fica evidente a necessidade de ampliação e de fortalecimento do Finem, com vistas à articulação interfederativa e intersetorial, ao enriquecimento do debate de caráter metropolitano e, em sinergia, a contribuição para o aprimoramento da política nacional de desenvolvimento urbano. Com esse propósito, em novembro de 2021, foi eleita a nova diretoria do Finem, que ficou sob a presidência da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, primeira vice-presidência da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco, CONDEP-FIDEM, e segunda vice-presidência da Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC, com a participação de entidades metropolitanas de todas as regiões brasileiras, mediante ampla adesão para o início desse novo ciclo de promoção e de defesa da estruturação, do fortalecimento institucional e do desenvolvimento sustentável das regiões metropolitanas brasileiras. Atualmente, 14 entidades compõem o Fórum e uma das missões do Finem é promover a adesão cada vez maior para uma governança integralmente articulada. Nesse sentido, os trabalhos do Finem na gestão 2021-2023 buscam o fortalecimento das entidades metropolitanas, o compartilhamento e a articulação política, em especial com os candidatos eleitos, para aproximar as gestões metropolitanas do Poder Executivo Federal, bem como estimular a formação de frentes parlamentares em defesa das pautas metropolitanas, nas Assembleias Legislativas Estaduais e no Congresso Nacional, diante do protagonismo e do papel do Poder Legislativo. A articulação e a coordenação interfederativa e intersetorial são indispensáveis para a gestão compartilhada dos temas metropolitanos e, por isso, faz-se necessária a participação efetiva das entidades metropolitanas brasileiras na construção e na condução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, pela União, como a criação de uma ampla frente parlamentar que paute as funções públicas de interesse comum para o aprimoramento das regiões metropolitanas brasileiras. Belo Horizonte, 7 de dezembro de 2022. Obrigada, deputada. Agradecemos aqui a Mila e agradecemos aqui essa carta de poder trazer a esta comissão e trazermos aqui essa bandeira importante para o nosso Brasil. E concedo aqui, para que faça as considerações finais, aos membros da mesa. Nós temos até algumas matérias a serem aprovadas enquanto comissão, mas, como nós não temos quórum, nós não estaremos colocando na pauta. Eu quero registrar aqui a presença também do deputado Mauro Tramonte pela participação aqui de forma online nesta reunião. mas, tem algo mais? Então, estamos todos satisfeitos aqui. E... Deputada. Eu quero agradecer e parabenizar aqui. Deixo com a senhora também a carta da CDL, do presidente Marcelo, em apoio à nossa causa. Ótimo. Obrigada. Obrigada, Mila. Eu quero agradecer aqui ao doutor Gustavo, também que é da assessoria técnica aqui desta Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, que tem me subsidiado aqui, subsidiado esta comissão, aos outros colegas deputados que fazem parte aqui, pelo trabalho que tem sugerido aí e que tem nos dado aqui grande apoio através do seu conhecimento, doutor Gustavo. Quero aqui de público agradecer, agradecer também toda a assessoria técnica desta comissão, que tem nos apoiado para que nós possamos aqui dar continuidade e dar sustentação a essa causa pelas regiões metropolitanas. e quero aqui também deixar de público que nós temos aqui que buscar envolver cada vez mais pessoas. E, através dos deputados, vocês podem contar, vamos buscar esse engajamento, a assessoria técnica também da Câmara Federal. Contamos aqui com o apoio da Assembleia Legislativa, que é importantíssimo, mas também estaremos buscando esse apoio para que nós possamos inserir mais alguns, vamos colocar aí, algumas leis que foram, que eu vi aqui, agora há pouco apresentada pela Bárbara, que, através de medidas provisórias, foram aí finalizadas, foram aí suprimidas. Então, eu quero deixar aqui a nossa disposição para que nós também, doutor João, possamos dar essa retomada no que nós já tínhamos de conquista e o que nós podemos fazer de proposições a mais naqueles espaços na Câmara Federal. Então, estou vendo aqui que nós já saímos aqui com algumas tarefas já. Mas, de antemão, eu quero parabenizar o FENAN, pessoa da doutora Mila, diretora, por esse trabalho a todos os membros que nós temos aqui. Então, em nome da Assembleia Legislativa de Minas, eu, como deputada estadual, quero parabenizá-los por estar aí à frente desse trabalho desafiador, mas que eu tenho certeza que nos traz essa identidade como cidadãos do nosso país, cidadãs, que temos aí esse compromisso de escrever essa história. Então, vocês estão de parabéns, todos vocês, e podem contar comigo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.